Fala galera, João aqui, e nesse vídeo eu trouxe pra você como pintar a pele de qualquer personagem de anime de uma forma simples e fácil. Se liga, eu vou estar mostrando pra vocês vários tons de pele e como você pode fazer. Se você curtiu a ideia desse vídeo, fica comigo até o final, porque no final eu vou te mostrar como você pode aprender a pintar qualquer coisa. Curtiu? Então, confere aí. Deve ter se perguntado já, mas qual cor de lápis, qual lápis eu uso pra mim dar o tom de pele que eu quero? Então, eu vou te explicar aqui como você pode usar as cores certas pra você conseguir o resultado que você quer. Então, vamos lá. Eu marquei o C aqui como pele comum, que é a mais usada nos animes. Aquela pele mais alaranjada, o L. A mais usada, o R. E a mais amarelada, o A. E quais cores de lápis e qual lápis você vai estar usando pra estar fazendo esse efeito? Então, se você tiver aquela caixinha simples de 12 cores, você vai estar usando o marrom, o rosa claro, o rosa chiclete, o laranja e o preto e o branco, tá? Na questão do preto e o branco, vem comigo até o final, que eu vou te mostrar como você pode usar o lápis branco. E também como você pode utilizar o lápis preto e pra que ele vai servir na sua pintura. Fechou? Se você tiver aquela caixa maior de lápis, de 24 cores, ou de 36, você pode estar adicionando o bordô, o areia e também o lápis canela, tá? Vão ser essas cores aí. A sequência vai estar ali atrás, como eu tô mostrando pra vocês, nessa paleta de cores que eu fiz. Tá? Como eu tô mostrando ali, ó, lá do quadradinho que tem o degradê, como você pode perceber, tem umas bolinhas. E cada bolinha é a sequência das cores que você vai estar utilizando. Se vocês quiserem que eu deixe pra download essa imagem, pra vocês baixarem e usarem referência, pra vocês não se perderem na hora de misturar as cores, só vocês me falarem que eu vou estar deixando aí na descrição, tá? Então me falem nos comentários que eu vou estar deixando pra download. Mas se você não é inscrito no canal também, e tá aí moscando, já se inscreve no canal, não perde tempo. E também já ativa o sininho aí, antes de eu te mostrar como você vai pintar, pra você não esquecer. Fechou? Então vamos lá. Na hora de você pintar, você vai estar começando pelo lápis mais escuro, né? Eu vou estar mostrando dois tons de pele nesse vídeo. O laranja de um lado e o mais rosado do outro. Então pra você começar a sua pintura, você vai estar fazendo da seguinte forma. Você vai estar marcando aonde tem sombra no rosto do personagem. Isso é muito importante, porque se você não marcar agora, vai ser difícil você conseguir fazer o efeito que a gente tá buscando, que no caso é o efeito degradê, que é um pouco mais realista do que aquele mais cartoon do último vídeo. Então você vai estar marcando onde tem sombra, tá? E como você vai fazer essa marcação? Assim como eu tô mostrando, você vai estar fazendo com o lápis bem leve. E é muito importante que você preste muita atenção nessa parte, porque eu vou estar mostrando aqui a forma mais simples de você fazer e também a forma que dá certo. Como você pode perceber que eu tô fazendo, é você tem que fazer movimentos bem leves e não colocar muita força no lápis. Porque se você coloca muita força agora no lápis, vai parecer mais que seu personagem tá sujo de terra do que ele tá com o efeito de sombra ali. Então é importante você fazer bem de leve e pintar sempre na mesma direção. Porque dessa forma as cores que você vai adicionando depois, por cima dessa, vão conseguir se misturar muito melhor. E também, assim como vocês podem estar vendo, eu tô fazendo movimentos circulares, tipo umas bolinhas mesmo. Leva mais tempo pra fazer dessa forma, mas é a forma que dá melhor resultado. Então se você quiser uma pintura melhor, você vai precisar ter mais paciência. Tá? Então é só você fazendo esses movimentos aí de leve. E vai fazendo efeito degradê, que é da parte mais escura até a parte mais clara. Por isso que a gente já marcou a sombra e foi fazendo. Presta muita atenção agora também. Isso é uma coisa mais importante. Agora a gente já vai começar a nossa mistura de cores. E como a gente vai estar fazendo a pele alaranjada primeiro, a gente vai estar passando agora o rosa claro por cima. E lembra que eu falei que a primeira camada tem que ser bem de leve? Então, essa segunda camada, como a gente vai estar fazendo um tom alaranjado no caso, a gente vai colocar um pouco mais de pressão no lápis. Então pode forçar um pouco mais esse segundo lápis aí. Lembra de fazer a pintura na mesma direção e também com os movimentos circulares que eu tinha mostrado na última camada. Dessa forma você pode perceber que já está acontecendo a mistura das cores. Então deixa eu encerrar a fazer isso em todas as partes que a gente tinha marcado. E lembrando, se tiver qualquer dúvida ou qualquer sugestão de vídeo, é só você me falar aí nos comentários. Eu vou gostar de saber. E se eu posso trazer mais vídeos como esse aqui para o canal. E agora para a parte da pele em si, a parte que é mais clara da pele. Você vai estar passando de uma forma bem leve mesmo. Bem sutil. Você vai estar passando aí nos movimentos circulares, assim como eu mostrei para você. Em toda a pele do personagem. Porque assim vai dar o tom de pele branca. E depois a gente só vai puxar para a forma que a gente quer. Se a gente quer mais alaranjada, mais amarelada. Então é muito importante esse começo ser igual. Uma coisa muito importante sobre a cor laranja e a cor rosa. É que como elas são cores muito fortes, você tem que tomar cuidado. Se você apertar muito o lápis e fazer muita pressão, vai acabar aparecendo o símbolo do seu personagem. Vai ficar estranho, porque vai ficar muito forte. Então faz assim como eu estou fazendo. Só passa outra camada um pouquinho mais leve em cima. Que já vai dar o efeito laranja que a gente quer na pele. Agora eu estou mostrando aqui do outro lado. Que vai ser o tom mais rosado. E uma coisa interessante que você pode estar fazendo. Se você não tiver essa cor, você não precisa usar. Vai funcionar do mesmo jeito, só com o marrom. Mas uma coisa interessante é que quando a pele é mais rosada, ela tem que ser mais clara. Normalmente é um personagem bem mais branco do que eu que tenho a pele mais laranja. Então assim como você pode perceber, eu estou passando o bordô. Eu fiz a primeira camada de marrom bem clarinho. Para fazer a sombra um pouco mais escura. E vim passando o bordô por cima. Porque o bordô é como se fosse uma camada de sombra um pouco mais leve. Entendeu? Então vai deixar a nossa pintura um pouco mais suave. E também ele vai misturar muito bem com as outras coisas que a gente vai estar adicionando. E se está assistindo o vídeo até aqui, se está gostando. Já instala o like aí que isso ajuda bastante. E iniciativa a fazer mais vídeos como esse. Bem explicadinho, passo a passo. Que vocês tanto pedem. Agora que você já passou aquela camada de bordô e de marrom. Bem leve, assim como eu falei. E fazendo efeito devagar. Para você não ter falhas na sua pintura. E não ficar aqueles espaços em branco. Você vai estar passando o rosa claro novamente. E agora você pode colocar um pouco mais de pressão. Assim como eu falei. O que vai misturar as cores. Para você que não entende muito. O que vai misturar as cores é você fazer bem feito. Aquela parte do degradê. E também fazer de forma leve. Porque quanto mais cores você for adicionando. Mais fácil vai ser para misturar elas. Então as primeiras camadas lembra sempre de fazer devagar. E não botar muita pressão no lápis. Para o tom de pele do personagem. Que tem o tom mais rosado. Normalmente como eu falei. Que ele é mais branco. Mais claro. A gente tende a colocar menos força. Até no próprio rosa claro. No próprio salmão. Então agora que a gente já pegou. E já fez aquela parte lá do tom de pele. Já passou o salmão no nosso desenho. A gente vai estar passando agora. Aquela cor chamada chiclética. Aquele rosa bem forte. E assim como eu falei. Como ele é bem parecido com o laranja. É uma cor bem forte. Bem marcante. Se a gente passar com muita força. Vai ficar estranho o personagem. Porque vai ficar muito forçada a cor. Não vai ficar aquele tom natural né. Então para dar esse tom mais natural na pele. É importante que você faça de leve. Só para ele dar uma coloração um pouco diferente. Então. É só você fazer os movimentos circulares também com calma. E ir misturando as cores aos poucos. Mas calma também. Se as suas cores não misturaram até agora. Pode ficar tranquilo. Que eu vou te mostrar uma forma. Que vai te ajudar a misturar qualquer cor. E esse truque aqui vai te ajudar muito. Que é você estar utilizando o lápis branco. Mas calma que não é em qualquer lugar que você vai estar usando ele. É de uma forma estratégica. Assim como eu falei. Tá. Você vai estar passando normalmente o lápis branco. Nas partes onde tem luz. Tá. Por exemplo. Que nem naquela. Nessa parte que eu estou mostrando aí da bochecha. Você pode perceber. Que tem a mistura do salmão com rosa claro. Ele rosa chiclete. Você vai estar passando. E ele vai estar misturando muito bem. Lembrando de uma coisa. Quando você vai passar o lápis branco em algum desenho. Ele tende a ficar mais amarelado. Então toma cuidado. Por exemplo. Se você for usar o areia. Para fazer aquele tom de pele amarelado. Você não precisa usar o lápis branco para misturar. Porque o próprio areia já mistura muito bem. Tá. Então isso é uma dica que vai te ajudar bastante. Outra coisa sobre o preto também. O lápis preto você pode estar utilizando. Nos locais onde tem uma sombra mais forte. Nesse desenho ele tem uma sombra mais leve. Então eu não utilizei. Mas se você perceber que o seu personagem. Tem alguma parte que a sombra dele é mais profunda. Mais forte. Você pode estar utilizando o lápis preto sim. Que vai te dar um resultado muito legal. Se você quer aprender mais sobre pintura. Quer perder o medo de pintar os desenhos. Deixar sempre eles em preto e branco. E quer realmente aprender a pintar qualquer tipo de tecido. Do personagem. Então é só você clicar no primeiro link da descrição. Que lá vai estar mostrando a forma que eu aprendi a pintar. E que você também pode aprender a pintar qualquer tipo de material. Ela vai te mostrar uma forma simples e fácil. Para você começar a aprender a pintar. Como você sempre quis. E deixar seus desenhos em outro nível. Agora eu vou estar mostrando para vocês. Só os toques finais que eu dei. É só você ajeitando. Se você ver que faltou alguma coisa. Mas é basicamente isso. Esse foi o vídeo. Espero ter te ajudado. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.